Amor Sinto você longe Se eu te procuro você se esconde Tô pressentindo você quer um tempo Será que outra pessoa Roubou seu coração Será que vou ficar na solidão As cartas estão na mesa Vai ter que decidir Abrir seu coração Falar pra mim Quem é esse ladrão? Quem é esse ladrão? Quem é esse bandido que levou Seu coração? Quem é esse ladrão? Quem é esse ladrão? Ele me deu um copo e eu fiquei Na contramão Amor atende esse celular Tenho uma coisa para lhe falar Vê se respeita os meus sentimentos Há muito tempo sinto você longe Se eu te procuro você se esconde Tô pressentindo você quer um tempo Será que outra pessoa Roubou seu coração? Roubou seu coração? Será que vou ficar na solidão? As cartas estão na mesa? As cartas estão na mesa Vai ter que decidir Vai ter que decidir Abrir seu coração Falar pra mim Quem é esse ladrão? Quem é esse ladrão? Quem é esse ladrão? Quem é esse ladrão? Quem é esse bandido que levou Seu coração? Quem é esse ladrão? Quem é esse ladrão? Ele me deu um copo e eu fiquei Na contramão Quem é esse ladrão? Quem é esse ladrão? Quem é esse ladrão? Quem é esse bandido que levou Seu coração? Quem é esse ladrão? Quem é esse ladrão? Ele me deu um copo e eu fiquei Na contramão